Opa, estamos aqui hoje, a história aqui é diferente, é outra história. Dá para não voar, tá? E aí, é bom é? É porque... Está em pé? É porque... Olha o que é esse tamanho do baú, foi o bicho. Mas é que era 100 metros esse. Esse é o caminhão. Está em pé não, é aqui então. Está em pé não, é aqui então. Está em pé. Está em pé. Está em pé. É. Espera aí. Eu acho que é melhor ir para lá de lá, não? É? Assim mesmo? Olha só. Assim é? Olha lá para a frente. É isso? Entra aí. Isso. O Natal já passou. Mas quem ganhou o presente de fim de ano foi Zé do Raio. Olha aqui. O que você ganhou? O que você ganhou Zé? O que você ganhou? Um flageteiro. Um flageteiro? Um flageteiro? Um flageteiro? Um flageteiro. Um flageteiro. Aqui o motor Vai ter que montar né Porque tá tudo desmontado aí Mas é ultra leve E completo Isso aqui na mão do Zé do Raio No instante vai tá voando Na verdade São dois Fly GT Estrutura Aí A gente vai acompanhar Zé do Raio nessa montagem Desse ultra leve aí Vamos ver como é que ele vai se virar Vamos ficar assistindo Anoiteceu aqui E o pessoal descarregando aqui em Caruaru Logo ele vai começar a montar